A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham meditar, que encontra-se em Lucas 10, 19, que diz Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amado, Jesus Cristo nos dá poder para pisar serpente e escorpiões e mesmo que vier toda a força do inimigo, nada nos acontecerá no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos. Tenha um ótimo dia e fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém?